Coragem para assumir a vida, seguir a intuição é para fortes, ou seja, a intuição fala com você o tempo todo, então é necessário que você dê atenção a isso, a intuição é a quinta dimensão falando com você, é a ideia dele sendo colocada no seu pensamento, então é importante que você dê atenção a esse instrumento, ou seja, passar a aprender e obedecer a sua intuição, quando você intui, o universo está mostrando algo a você, tem que aprender a dar atenção a isso, por isso que ele diz, orai e vigiai, sempre em alerta sempre atento, sempre conectado para que você receba, ou seja, usar de perseverança